Isto é uma bruxanta mídia. Como é que é, seus baby bifes de Alcatara? Vocês andam a ouvir o som do Valetta ou do David Carrera? Pá, eu por acaso estou sem fones. Ando a ouvir pessoas a falar e digo-vos já que... Pá, venha daí David Carrera. Muito melhor mesmo. Bom, e sabem de quem é que eu vos vou falar hoje? Sabem, não é? Porque já viram no título. Seus ratos. Mas então aqui fica para os nossos ouvintes cegos. O nosso desenhado de hoje vai ser Bernardo Silva. Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva nasceu em Lisboa no dia 10 de Agosto de 1994 num berço de ouro e o que dizem os entendidos em futebol e também o Pedro Guerra foi o seu primeiro troféu. Tudo indicava que, dado o seu talento adquirido logo à nascença, Bernardo fosse revelar talento para a gestão ou para a RP do Urban desde pequenino. Mas surpreendentemente, Berni inclinou-se para a bola. Aos 7 anos começa a jogar pelo Benfica, onde o apelidam de cabeças, porque tinha uns cotevelo gigantes, não é? Como é óbvio. Nessa altura já se destacava muito, uma vez que a força física e a desenvoltura acabava por contar muito nas camadas jovens, tanto no futebol em si como em fábricas de bolas de futebol. Mas acho que chega a um escalão onde há espaço para o futebol ser mais técnico e Bernardo começa a brilhar no Seixal. Chalana apelidava-o de Messizinho do Seixal e chegou mesmo a oferecer-lhe umas chuteiras que cheiravam a bigode. Por volta dessa altura, já com 16 anos, conta-se a mítica história da minha colega de casa que o viu no Urban Beach. Para quem não sabe o que é, é uma chuteca onde só podes entrar se tiveres uma camisa branca e buço ou se fores uma gaja. Evita estar muito bronzeado também, ajuda. Bom, mas o que a história reza é que a minha colega o viu lá e foi lá falar com ele. Então não bebes nada? Perguntou ela. Ao que ele responde, não porque sou jogador de futebol e vou ser dos melhores do mundo. E ela riu-se na cara dele e ele ficou triste. Pá, mas já, mas vingou. Hoje é chefe de praxe. Isto é verdade. E foi esta determinação que o levou a ser capitão e o melhor jogador de equipa B do Benfica. Há quem diga que Jesus não acreditava nele. Há quem diga que ele não acreditava em Jesus. O que é facto é que ele rumou para o Mónaco com 19 anos, tendo feito apenas 3 jogos pela equipa principal do Benfica. No Mónaco fez duas épocas de maravilha, foi campeão e destacou-se pela sua qualidade, o que despertou o interesse de muitos gigantes europeus. Sendo que teve de deixar as suas férias em Palma de Mallorca para ir assinar pelo Manchester City, arrancou de Palma e deixou tudo pago aos amigos. E eu para ir ao Algarve tenho de ficar em casa da minha tia. Quero ser amigo do Bernardo. A partir daqui já toda a gente conhece o fio à miada. O rapaz que gosta de jogar bowling e de ver Game of Thrones foi ficando cada vez mais preponderante no plantel do Citizen. E nesta última época foi indispensável para os 3 títulos da equipa do Manchester. Tornou-se assim o jogador mais valioso do nosso país, acima do próprio CR7. Não contente com todos os títulos que arrecadou ao serviço do seu clube, ainda veio para Portugal representar a seleção na Liga das Nações. E ora adivinhem, não só levou mais esse troféu para casa, como foi eleito o melhor jogador da competição, o que deixou Ronaldo com uma azia que só se cura com chá de Marrocos, segundo a imprensa. Agora está nas merecidas férias e espera para o ano conquistar a Champions. O benficista de coração diz que se voltar a jogar em Portugal não atua por mais nenhum clube, tem ainda muito para dar e pode mesmo vir a ser o melhor do mundo. Não sei, deixem na caixa de comentários o que é que vocês acham do futuro de Bernardo Silva. Não se esqueçam também de subscrever e deixar o vosso like, nós temos conteúdo todas as semanas. Por isso, até já!